Eu correi uma reunião aqui, eu vi a necessidade que nós tínhamos aqui com essas máquinas agrícolas que transitavam. Hoje essas máquinas são as máquinas grandes, colhideiras, plantadeiras. E nós tínhamos um grande problema aqui na cidade para passar, fazer o cruzamento. Tem muitos lavoureiros aqui que tem lavoura de um lado e tem do outro da cidade. E tem que passar, infelizmente, tem que passar aqui na cidade, dentro da cidade, porque nós não temos um desvio. Então, eu convoquei uma reunião, veio o pessoal da Secretaria de Trânsito do município, veio aqui. O Zé Carlos esteve presente aqui, muito atencioso, por sinal. E nós escolhemos uma avenida, uma rua aqui, com os quais estavam os produtores, principais os produtores que trafegam com essas máquinas. E ficou esclarecido ali essa escolhida, essa avenida, exclusa essa avenida para essas máquinas. No dia que ficou combinado assim, que no dia que o produtor vai usufruir do transporte dessas máquinas para passar aqui, vai ligar para o Zé Carlos, para o secretário do trânsito. E ele mesmo vai vir sinalizar, vai estar aguardando ali, marca o horário, vai estar aguardando ali, ele vem na frente sinalizando. Isso aqui é uma proteção, tanto para a segurança para o produtor, como também para o trânsito do próprio município, para toda a população. Então, ele vai na frente sinalizando, então, para evitar. Se tem, por exemplo, dois caminhões, dois veículos, um de cada lado na rua, que não vai passar, pede para se afastar. A gente escolheu a rua também, uma rua onde tem menos fios, que hoje aqui na nossa cidade é um caos esses fios aqui, principalmente esses fios de internet. Os caras põem aí de qualquer jeito, e isso aí tem um limite de altura, mas infelizmente não olham isso aí. Então, ali vai estar dentro disso aí, se tiver algum fio ali que estiver fora da medida, essas máquinas vão enroscar e vão levar por frente, porque as máquinas estão dentro das medidas. Então, eu acredito que ali o Zé Carlos vai comunicar, já deve ter comunicado esse pessoal ali, da internet, se ter algum fio nessa rua ali que está muito baixo para levantar, para não ter esse aborrecimento. Isso mostra, mais uma vez, a preocupação do sindicato, não só com o perímetro rural, mas sim com o perímetro urbano, não é, José? Sim, é igual eu falei, aqui com o perímetro urbano também a gente tem que estar protegendo. Nós temos crianças, inclusive, quando vem essas máquinas hoje, essas máquinas de fora, as crianças mesmo, principalmente, são curiosas, gostam de ir lá na rua ver e olhar, né? Então, é uma medida de segurança, né? De estar ali, alguém orientando ali para evitar qualquer acidente. Então, vamos lá.